Mas que você diga Não vai conseguir O amor que a gente fez Marcou demais a minha vida E eu sei que pra você Também marcou Não se entregue a outro alguém Pensando que já me esqueceu Com o tempo você vai descobrir Quem te ama sou eu Meu amor Você não faz ideia como eu estou Já faz muito tempo que eu não sou O dono das minhas vontades Meu amor Você sabe a falta que faz em mim Você sabe o que é viver assim Morrendo de amor e saudade Por mais que tente me esquecer Contra alguém por aí Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir O amor que a gente fez Marcou demais a minha vida E eu sei que pra você Também marcou Não se entregue a outro alguém Pensando que já me esqueceu Com o tempo você vai descobrir Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Meu amor Você não faz ideia como eu estou Já faz muito tempo que eu não sou O dono das minhas vontades Meu amor Você sabe a falta que faz em mim Você sabe o que é viver assim Morrendo de amor e saudade Você sabe a falta que faz em mim Você sabe o que é dreaming Você sabe a falta que faz em mim Você sabe o que é viver assim